Oi família, oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu dia a dia e curiosidades aqui dos Estados Unidos Tudo bem com vocês? Eu espero que sim e como vocês podem ver estou na cozinha Eu já coloquei minha panela de pressão aqui que eu vou fazer o jantar Eu vou fazer uma carne de porco na panela de pressão Eu já coloquei na tomada e eu vou pegar a carne Espera aí É, eu vou usar, eu não sei como é o nome em português não Mas é uma carne de porco, deixa eu baixar aqui um pouquinho É, é uma carne de porco Aqui eu já cortei uma cebola em meia Aqui eu tenho esse sachê que eu mostrei nas minhas compras do Walmart Para fazer carne assada No caso eu vou usar de porco, mas eu acho que vai dar no mesmo Ó, slow cook, para você usar na panela de pressão que cozinha devagarinho Aqui, e aqui eu tenho a carne Ó, é a carne de porco É Boston Butt Ela vai se desfazer, ela vai ficar assim para você colocar no sanduíche Ou comer com arroz e tal Eu vou tirar da embalagem e eu vou limpar ela Para colocar na panela e já volto Então aqui eu já tenho a carne Eu vou colocar um pouquinho de vinagre Os dois lados Ela está meio congelada ainda Não está totalmente Eu vou deixar um pouquinho E já volto Ó, gente, liguei minha panela Ela funciona como pressão Funciona como grill Como slow cook E eu vou usar ela como slow cook hoje Eu vou colocar o sachê Vou pegar a tesoura Cortar Vamos ver como é que vai ser essa cor Hum, ai, é bem espesso, ó Vou colocar ele todo Ai, vem uns temperos É um pedaço grande de cebola Já vi Vou botar um pouquinho de água Porque eu sei que tem bastante aqui ainda Lembra que, ó Vai precisar de mais água Para não ressecar, né? De meia xícara a uma xícara de líquido Para não deixar essa carne ressecar E ainda vai a cebola, né? Que eu vou Que ela vai Vou botar muito não A cebola vai soltar a água também Uma cebola e meia Não, era nem para colocar a cebola Mas eu acho que vai dar um tchão Aí Deixa eu pegar a minha tampa Eu vou colocar por seis horas Deixa eu fechar aqui Vou botar cinco e meia E aí Eu mostro para vocês o resultado Vocês que não conhecem a minha ninja Ela tem a função de pressão De cozinhar no bafo A slow cook Para fazer um sotê Para fritar Para assar E para torrar E aqui manter a temperatura Ela é ótima Aí vem com essa tampa da pressão E vem com essa própria tampa Que já fica acoplada aqui Aí, gente Para acompanhar essa carne Eles têm o hábito de fazer Esse bolinho de milho É de milho? É de milho É tipo um bolo de fubá Né? E aí eu vou acrescentar Um ovo Que já está aqui E um terço de xícara De leite Deixa eu pegar o leite Um terço Aí eu vou botar junto ali Vou bater Junto com o ovo E ele gosta muito disso Vamos abrir aqui É um... Já deve ter fermento Já tem tudo aqui dentro E aí eu não posso fazer a metade Porque eu não vou dividir o ovo no meio Então fazer tudo E aí ele leva para o trabalho Ó, é tipo uma... Um fubá Tá vendo? Tipo um fubá Eu vou colocar tudo Ó, e aí eu vou mexer Vou bater na verdade Ó E aí vai ficar Que eles falaram que vai ficar Os grominhos Não tem como É... Ficar... A gente remover os grominhos do milho Vamos ver aqui Como é que ficou Até que achei que fosse É... Render mais Até que não Aí Vamos para a forminha Eles costumam colocar Nessa forminha de muffin De cupcake E aí me perguntaram Do spray que eu uso No caso eu não tenho de margarina De manteiga Eu só tenho esse Óleo de canola Que é para não grudar E é spray Mas tem Próprio para fazer bolo Que já vem farinhado Hoje em dia tem Azeite Para pôr na salada Esses sprays Ele é mais... São mais econômicos Eu acho que vai dar 6 Não sei Deixa eu ver a quantidade São mais econômicos 6 a 8 6 a 8 Vou botar mais um aqui E aí falaram para 3 quartos Eu vou pegar a colher mesmo Para você cobrir Que nem For fazer cupcake Você não pode encher até em cima Então 3 quartos Eu vou encher tudo aqui E já volto Dá uma olhadinha Ih gente Tá bonito Vou espetar para ver se já está assado Assadinho Vou tirar o ponto Para tirar aquele douradinho Podia até ter ficado menos Mas está lindo Eu vou cortar um aqui Para vocês verem É um... Ó, é um bolinho de milho mesmo Tá vendo? Fofinho Aí botam até uma manteiguinha Gente Eles comem com manteiga De praxe Dá uma olhada Já está 4 horas aqui Opa Peraí Ó Eu vou botar essa cebola Deixa eu pegar uma colher Essa cebola tem que cair Ih, tem bastante calda Nem podia ter colocado aquela água Acho que eu vou dar uma virada Será que eu consigo? Ui Virei Vou deixar Mais 2 horas Que Para esse tamanho São 6 horas Da panela Vamos fechar de novo Ué E E E E E Atenção Vamos lá. The eggs are all closed. Você colocou duas boas, eu não sei. O que é fat? O que é fat? O que não é? Não, eu disse que há algum fat, não é? É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Agora, gente, ele está separando um pouquinho para fazer o sanduíche e fazer o almoço dele. Aí eu vou dar uma douradinha nos pães, que ele gosta de pão dourado. Eu vou fazer dois sanduíches, porque às vezes ele está com fome e para não comer qualquer coisa na rua, só para garantir, estou fazendo dois. Aí são oito e trinta e um da noite. A gente procura fazer oito e meia, nove horas. Ó. Aí deram dois, eu vou colocar no papel alumínio. E aí, só colocar dentro do saquinho e está pronto. Ele tem o hábito de pedir para dourar, né? Olha aí. Bonitinho. Os bolinhos também de milho prontos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou colocar também dois ketchup, se ele quiser. Os dois ali em cima. E um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Bye. Tchau.